A depressão está um pouco alterada. Olha, a glicose também. É, deve ser por causa do estresse, do enterro, encontrar a Donatella mais cedo e tudo mais, senhor. É, o senhor tem mantido a sua dieta certinho, direitinho, o gemédio está tomando. Quanto à alimentação, a Yara não me deixa comer nada que tenha índice glicêmico alto. Regula os meus carboidratos. E, de vez em quando, assim, um docinho aqui, um docinho ali, mas nada demais. Um docinho aqui, outro ali, pode desregular, sim. E o gemédio? O senhor Giovanni, é muito importante que o senhor mantenha a sua imunidade alta. Às vezes, eu esqueço, sim. Mas, em geral, tomo todos os remédios direitinho. Já sei o que eu vou fazer para ajudar. Eu vou criar um alerta no seu telefone, para lembrar o horário certinho dos remédios, e vou começar a pegar mais no pé do senhor. Ô, Chico, eu não sou criança, e também não estou gagar. Eu sei muito bem cuidar de mim, sozinho. Bom, senhor Giovanni, eu sei disso, eu sei. Não se ofenda, senhor Giovanni. É que... O senhor estava acostumado com a Donatella fazendo tudo para o senhor. Não é? Cuidava dos seus remédios, lembrava da sua dieta. Ela era como uma... uma enfermeira particular para o senhor, não é? Mas a Donatella não está mais aqui. Enquanto ela não cair em si, eu pretendo cuidar de mim mesmo muito bem. Vou me virar sozinho. Pronto. Obrigado. Nada, senhor Giovanni. Claro que eu vou ficar de olho no seu avô, Donatella. Ó, eu vou dedurar ele para você. O senhor Giovanni anda se descuidando, é? Mas sempre que eu posso, eu vejo se ele está tomando o medicamento direitinho. E o Chico também. É, mas acho que quando ele começar a trabalhar, ah, ele vai melhorar bastante. Ah, é, ele vai começar a trabalhar. A Dona Norma pediu para a Fernanda contratar ele lá na Brás. Olha, na minha humilde opinião, acho que você deveria permitir, Donatella. Porque é ótimo para o seu Giovanni ter uma ocupação. Ele ama futebol, ele pode visitar a escolinha também. Ah, deixa ele trabalhar. Tá, pensa, pensa. Tá bom, de nada, querida. Outro para você. Sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.